Pera aí, deixa eu comer minha paçoquinha, tá? Antes de mais nada. Vocês ficam aguardando aí, véi, porque paçoca, véi. Hã? Hã? Aí, ó, ó o cheirinho. É, cheirinho do amor. Muito bem, não, muito bem, não. E aí, pô, pê, todos! Meus senhores não vão comer esse patente de zupida. Eu sou o Pernambuco e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver o quê? Nem sei. Deixa eu olhar aqui pro lado, porque eu nem vi o tema de hoje. Que talento! Ah, pessoas muito talentosas, pessoas assim que, hã, nasceram pra arte ou pra merda, não sei. Vamos ver aqui no vídeo, né? Não esquece de curtir, de se inscrever no canal e bora lá! Caraca, mano, olha a periquita! Véi, tá vendo a galopsita? Ó, tá vendo como eu sei os nomes dos partos? Eu vejo nos comentários, as pessoas ficam assim, ó. Tá? Enfim, é o seu nome, tá? Ou seja, a galopsita tem mais talento que muita gente. Aí a pessoa tá... Meu filho, ela tá rasgando o desenho que ela fez? Ela tá rasgando... Que talento é esse que ela tá simplesmente estragando o que ela desenhou? Deve demorar três anos pra fazer. Aí tá, dela pegou as canetinhas, começou a pintar lá, pá, tudo. Pegou todas as cores, as tintas... Misturou ali na água... Enfim, amiga, dá pra tu mostrar a tua arte logo? Ah, daí começou assim, ó, aquela coisa pastel, né? Tão os pastéis aí, tá fazendo a boca... Eu não tô entendendo. Será que ela vai fazer o desenho de novo da Rainha Elizabeth? Por que que ela tá demorando três mil anos pra fazer? Tipo, não faz sentido. Aí, ó, vamos ver, mostra logo o final, que eu já tô agoniada, sou ansiosa. Ai, meu Deus, ela fez a Rainha Elizabeth nova e velha. Ficou muito irado. Por que que eu fico com o gato, véi? É pra ser uma... Ele não tá com vontade de espirrar, não? Beleza, enquanto ele não espirra, nós faz o som, né? Vou fazer um vídeo de coisas que eu sei fazer. Ah, ele se acha porque... Peraí, peraí. Ele enfiou a baqueta no nariz. Não, mano, pelo amor de Deus, eu buguei. Meu filho, como é que tu enfia o bagulho no nariz? Ó, da moeda não entendi nada. Ó, esse das moedas não entendi nada, eu só fiquei chocada como é que ele enfiou o bagulho no nariz. Só isso. O talento dele é o quê? Enfiar o bagulho pelo nariz. Essa aí tem o talento de mexer com a boca. Ah, véi, eu também consigo fazer isso com a boca, eu não consigo? Peraí, peraí. Não consigo, eu achei que eu conseguia. Aí o cara encolhe a barriga, véi. Olha só, ele faz a barriga dele. Ah, eu quero tentar também. Eu quero... Não faz, minha barriga nem mexe. Minha barriga nem mexe. Ficou meio estranho eu fazer isso, né? Mas tudo bem. Aí a mulher que dobra a perna, aí ó... Rapaz, o outro bate a palma com o ombro, mano. Gente, zuz. Que isso, a zunha da mulher? Miga, você já pensou aí no salão? Oi, o umbigo que eu... Aí ele puxa a pele. A pele dele é elástica. Miga, eu também tenho pele. Ó, também... Aí a mulher tá ali sorrindo pra nós. Ih, foi focada. Agora ajuda, ajuda a mulher que foi... Rapaz, tá lendo a mulher fazer ela transformar num alienígena? Olha o zóio. Olha a boca. Meu Deus, eu tenho cérebro. Eu vou vomitar. O cérebro... Aí a menina consegue ficar equilibrada. Aí os caras tão tudo olhando pensando... Menina planta bananeira, véi. Olha só como ela planta bananeira. Ô, quantos anos ela vai ficar assim? Aí tão pensando se ajudam a mulher, né? Porque depois ela se será que travou, né? Não volta mais? Aí o menino tá ali e puxou tipo uma flecha. Uma flecha invisível. O guri lançou um trovão. Como assim se a flecha era invisível? Ele lançou um trovão. Vocês viram na hora que ele apertou? É, é, é. Fechou, é, é. Mano, como assim? Aí o gatinho... Qual que é do gatinho, véi? Ele vai subir... Rapaz, o gatinho sobe na cama de bundinha. Eu achei fofinho. Cadê a Clarinha? Clarinha! Clarinha não tá aqui, mas eu achei muito fofo. Imagina só. Eu nunca vi um gato que sobe e já fica com a bundinha assim. Ó, vai, Clarinha. Fica de bumbum. Ó, gente, eu vou jogar ela, vamos ver. Fica de bumbum. Eu tenho medo de soltar ela, véi. Hein, me gostosinha, meu vôfinho. Tá bonitinha, hein? Faz, faz, faz ASMR, faz. Ah, daí a guria tá cheia de bola na cara. Aí tá tirando uma meleca ali. Tá girando a meleca. Vai botar na boca chiclete. Ela tá soprando no chic... Vai estourar a bolha, vai estourar a bolha na cara dela. Vai, vai. O que que ela tá fazendo, mano? Aí tirou ali a bolha. Mano, tá lendo a mulher fazer bola e enfiar na cara, mano? Aí a pessoa vai o quê? Vai brincar de jogo? Não, ela vai tocar piano. Ah, isso aí também é fácil, amigo. Eu acho que isso aí é... Eu não sei. Rapaz, isso aí parece fácil, mas é muito difícil. Olha quantos ele tem que apertar ao mesmo tempo, véi. E assim, o iPad tá... Não sei como é que tá vivo, né? Porque ele tá batendo ali com toda a força do mundo. Véi, piorou, mano. É muito rápido. Imagina o olho, tem que ficar assim, tipo... Parabéns, amigo. Muito bom, hein? Esse cara aí é rapidão. Tem gente que tem que ter agilidade, né? Tem gente que tem que, tipo... Eu sou boa, eu sou boa. Vem a bola assim, mas às vezes a bola vem batendo na minha cabeça, eu consigo botar a mão igual o Homem-Aranha, assim. É, rapaz. Ele tá falando qual que é o melhor som. O som do metal ou do não sei o quê? Aí, metal. A mulher consegue... A mulher consegue imitar... A guria consegue dançar imitando o som do bagulho. Cara, isso realmente é um talento, né? Não é pra qualquer um. Tá, daí a mulher tá pulando corda. Boa mulher, pula rápido, hein? Oi, tia. Eita, aí, ó. Segura as tetas, segura as tetas. E errou, babou, mano. Eu, em uma... Duas puladinhas de corda ali, eu já é Elvis. Já tava no chão, já tinha vindo ambulância. Aí, o cachorro... Meu Deus, o cachorro joga a bolinha. Eu não sei se isso é legal ou se... Se isso é ruim, porque ele quase quebrou as coisas. Mas imagina só. Tu tá ali trabalhando, de repente, tu leva uma bolada na cama. Quem que jogou? Foi teu próprio cachorro. Ia ser legal, eu ia querer. Imagina o cachorro atrapalhando as gravações aqui. Aí, o cara botou ali spray na frigideira. Vai botar o quê? Quatro ovos. Vai fazer panqueca. Olha, o talento dele já foi não quebrar a gema. Mentira, que ele vai girar. Sem estourar. Sem estourar. Ele conseguiu girar. Sem estourar nenhuma. Rapaz! Aí, a menina, o talento dela é andar no... Ai, do touro mecânico. Vai, amiga, você consegue. Sem as mãos, sem as mãos aí, ó. Eita, rapaz. Tem gente que tem talento pra cantar. Tem gente que tem talento pra desenhar. Ela tem talento para cavar, galera. Ai, tá. Tamo vendo um monte de coisa de comer. É de comer! É de comer chocolate, marshmallow e ursinho. Mas qual que é a moral, velho? Que talento é esse? Tá fazendo caminhas de ursinho, velho. Ai, tá fechando ele igual pastel, ok. Garfinho. Não, vai botar no forno. Vai botar no forno. Ai, passou ele a mante... Meu Deus! Vão comer ursinhos esmagados. Aí, o cara tá fazendo o quê, mano? Pegou o fio de cabelo, botou ali na espátula, que tem um aquecimento. Rapaz, ele tava fazendo o cabelo no quadro! Ah, não, mentira. Eu achei que ele tava colando os fios, né? Tipo, ah, fazer uma arte, que é o fio colado. Não, é pra deixar o efeito do cabelo bem fininho na tinta. Ah, não, muito criativo, né? Aí, se a mulher tá falando, que ela vai mostrar cinco sons que ela consegue fazer. Leão. Urso. Seagull é pomba? O trem, ela fez muito igualzinho, mas, velho, esse aqui, o leão... Não, é depois do leão. Urso. Não parece que quando tá no banheiro não tá saindo? Sei lá, não. Não que eu faça assim, tá? Youtubers não fazem cocô, tá? Esfregou lá na folha. Ih, se estraga toda a folha. O cara acha que sabe desenhar. Aí, ó, um monte de rabisco. Tá bem ruim, hein? Tá bem ruim. Aí pega ali, sei lá o quê, começa a esfregar. Sei lá, não dá pra entender nada. Isso é arte. Aí vem... Uh, agora tá transformando num rosto, parece um pescoço. Ó o queixinho, ó o queixinho, ó o queixinho. Aí fez a boca, 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 boca. Ó, tá ficando bom, hein? Falei mal. Ó, meu Deus, tá parecendo que tá ficando legal. Agora tá ficando uma merda de novo. Não tá legal, não. Retira o que eu disse. Não tá legal, não. Oh, ficou bom. Esse foi o vídeo com pessoas com talentos. Acabou, bobe, por quê? Porque sim, sempre tem um final, tá? Não esquece de curtir o vídeo. Tá de bobeira, aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda, e até o próximo vídeo. Fui!